E aí, galera do OBLU, finalmente chegou pra gente, capítulo 742 de One Piece, galera, que capítulo foda. Sempre estarei ao seu lado. Galera, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ler esse capítulo foda e o sono acabou, velho, que eu fui tomado por emoção no coração, acelerou muito. O que é que esse autor, Ei-Shiru Odzinha, faz com a gente, galera? Muito emocionante. Pra mim o nome do capítulo foi Kyrus, velho, que eu teimava chamar de Kairos, que nem Tyrion Lannister de Game of Thrones, que eu chamava de Tyron e é Tyrion. Enfim, é Kyrus. E galera, que cara foda, velho. Teve um cliffhanger muito foda esse capítulo também. Teve umas coisinhas que são discutíveis, que a gente vai aprofundar no debate de amanhã. Mas galera, espero que vocês estejam vendo tudo que está rolando no All Blue essa semana. Anime review, debate de Zoro vs Pika, como será essa batalha contra esse adversário duro de roer. Não roa não, Zoro. E, terça-feira, vulgo ontem, teve top de espadas desse mundo de One Piece no All Blue. Top e também teve o primeiro vídeo do All Blue Colossian, né, velho? Um quadro que foi começado por vocês nessa missão. Muito obrigado mais uma vez, galera. E vamos ao capítulo 742 finalmente, sem mais delongas. Só mais uma delonguinha. Leiam La Bassura, por favor. E visitem as alianças dessa descrição desse vídeo, galera, que sempre nos ajudam. Mas vamos ao capítulo 742. Sempre estarei ao seu lado. Capa com a Robin fazendo autacas dormir ao ler. Porra, Robin, até autaca tu tá fazendo dormir, que caralho, tu tem que participar mais desse mangá, mulher. É, velho. E aí, foi um pedido de Maru-chan de Toshig. E o capítulo começa, meu irmão. Caramba, meu irmão, esse Kyrus é muito foda. O cara lutou pra foder. Tá nesse Rick, velho. O cara é muito bom mesmo. E é, velho. Três mil lutas. Três mil vitórias. A lenda viva. Kyrus. A palavra invencível só existe para definir esta pessoa. O cara é foda, velho. Três mil lutas. Três mil vitórias. E Rick, né, que é o Rei Riku Daldi, velho. Foi lá disfarçado. O cara já ludibriava a plateia desde tempos atrás. E foi lutar contra o Kyrus, velho. Muito foda. E o Kyrus, boa, velho. Você vê que ele deixou uma ferida em Kyrus. Ou seja, Rei Riku é forte, velho. Não sei mais agora, né, que ele tá mais velho. Já deve ter perdido aquele gás, né, antigamente. Mas o Kyrus falando aqui, porque você não falou para ninguém que ia competir, Rei Riku. E aí ele falando, olha... Uma atitude feita a sua de ter pegado leve quando descobriu que era eu? Isso não é nada bestial. Kyrus, você passou nove anos aqui. E você manteve sua humanidade. Você não merece mais ficar aqui. Saia desse lugar, desse coliseu. Muito, muito foda, velho. Há coisas que eu gostaria de confiar a você. Rei Riku, te amamos, apesar de ser um tabacudo caralho, né? A merda que tu fez lá com o negócio de Dauflaminho. Mas aí, velho, caralho, Kyrus. Kyrus, em vez de se arrepender do seu passado. E agora em diante, viva como você quiser. Que foda, velho. Um ano depois. Caralho. Capitão de guarda do exército de Riku. De Dres Rosa. Kyrus, com 25 anos. Porra, meu irmão! Capitão Kyrus. E o tanclepante atrás dele. Do lado esquerdo. Olha que lindo. E aí as meninas. Ai, Kyrusama. É, meu irmão. Não tem senhor Pink, não. O cara aqui. Aí chega. Scarlet. Hum, quem te conhece, quem te compra, mulher. Que ela fica lá. Toda arrasada de coração, esse idiota. Kyrusama. Ah, toda arracalcada. Beijinho no ombro. Porra, que passa longe. É, Rebeca. Aí ela. Mas você é um assassino. Isso é impensável. Você tá no exército. Eu nunca vou dar pra você. Sei. E aí. Meu irmão. Viola, muito fofinha. Desde pequena. Irmãzinha, você não deve abrir feridas do passado. Olha que linda. E todo mundo. Papai ter colocado você nesse cargo, ele deve tá 100 mil. A menina tá puta. E aí mostra. É lá. Scarlet com 16 anos. Viola com 10. Olha que coisa linda. E aí ela. Não se aproxima da gente. Nem toque na gente. Scarlet. E minha irmã ainda tá arracalcada demais. E Viola. Mas irmãzinha. Ele. Na verdade. Viola conseguindo ver através da alma dele. Ela. Não, não. Não espia a alma dele. Mas eu jurei proteger vocês duas. É, velho. Quiros lá. Muito foda. Muito foda, velho. Isso é muito foda esse capítulo, velho. E aí no próximo quadrinho. Scarlet foi sequestrada. Meu Deus. Os piratos levaram ela. E todo mundo lá no poder. E os piratos levando ela. Da porra. Aí mergulha no mal, cara. Quem foi? Foi Quiros. E aí. Passa o quadrinho. E que... É uma coisa que eu tô notando, velho. Oda tá contando a história de maneira muito rápida. Eu acho que se ele tivesse a narrativa de... É... Que ele tinha durante a saga da Cip-9 de Alabasta. Eu acho que... Pô, a gente já estaria no capítulo 760, mais ou menos, velho. Porque o cara... Ele tá correndo muito com a narrativa. Eu acho que... Tem muita gente falando que ele tá até enrolando. Mas não, velho. Ele tá contando uma boa história. E o mais rápido que ele pode. Notem quantos quadrinhos de transição de tempo tem nesse capítulo 742, velho. Assim como todo arco de drejosa. E aí ele... Me perdoe. Me perdoe. Eu não tive escolha. Mas eu tive que tocar em vocês. Em você, né? Que ele foi salvar a Scarlet. E ela... Kyrus, eu tive tanto medo. E abraça Kyrus. Ela se apaixonou. Diz que nunca ia dar pra ele, né? Minta-lhe. Isso foi diálogo meu. Mas aí, ó. Ela abraçando ele. Que coisa linda. E aí, Reku vai com violão. Ela tá cozinhando. Nossa, você não tá cozinhando pra quem? E aí ela dando a comidinha para Kyrus. Hum... Daqui a pouco tá dando outra coisa. E aí ela no balanço. E no outro quadrinho. Em outra estação. Quando tá nevando eles juntinhos. Que lindo, velho. Foi muito... Eu peguei um feeling muito de app, velho. Quem não assistiu o app da Pix, assista, velho. Aquela sequência inicial que a gente vai apresentar da relação de Frederiksen e Ellie. É foda. Esses dois quadrinhos. Acho que ele disse muita coisa, velho. E aí, o Reku... Você quer deixar a quadra real? Não sei o quê. Será que você se apaixonou por Scarlet? E aí, Kyrus... Não, não. É muito bom o respeito que ele tem com o Reku, velho. Puta merda. Individualmente, qualquer cidadão aprovaria isso. Mas... É... Eu não sei o que fazer. Por causa da sua ficha criminal. A massa. O povo de um reino é algo muito estranho de se prever. Ele tem isso com a parte política da coisa, né, velho? De um assassino estar sendo... Estar se casando com a filha dele. Tendo direito à parte do trono. É meio tenso isso, velho. É o... O Reku foi prudente politicamente aí. O que ele não foi... Aceitando aquele acordo com o Doflamingo, né? E ela... Pai, se eu não puder me juntar com ele. Eu prefiro morrer. Mas na outra cena, velho. Tem um negócio... Scarlet morto. Caraca, como assim, velho? Ele tá vendo como a transição nesse capítulo é foda. Scarlet Samar tem uma doença repetida e morreu. Peguei barilho. Peguei barilho. Fudeu. Ela daria uma boa rainha um dia. Caralho. E quando vê Reku... Meu Deus, Scarlet. Nesse dia em diante... Nesse dia em diante você não vai fazer parte mais da família real. E Viola... Será que Viola também tá acreditando nisso? Mas não é possível. E aí... É... Kyrus, né? Estamos mortos pro mundo agora. Sim, estamos. Desculpe. Eu paguei tudo que você fez por mim. É... É... Como é? Ele machucando o Reku. É, velho. Kyrus tem isso aí com toda essa situação, né? E aí ele... Nada. Você me machucaria se fosse qualquer outro homem com a minha filha que não fosse você. Que lindo, velho. Muito legal o respeito deles. Aí, transição. É por isso que... É... A gente teve até um all blue debate sobre isso, velho. É... A vida simples, né? Que Scarlet e Rebeca levavam fora do castelo. Por que disso? Muito foda, velho. Aí você vê por quê, né? Ela é lá no moinho. Eu preferia morar nesse lugar mesmo do que naquele palácio. Lugar gostosinho, rapaz. E aí... Nasce um bebê, rapaz. Seu nome será... Rebeca. Eita, porra. E tá todo mundo aqui. E aí eu não... Mesmo esse quadrinho aqui que tá todo mundo olhando pra ela assim de cima, velho. Quem é aquela pessoa lá em cima? É a rainha? Acho que não, velho. Acho que ela desenhou duas violas. Não sei, velho. Não sei se ele errou. Quem é essa pessoa? Enfim, acho que eu tô loucão aqui também. Ela... Vem, Akiros. Segure. É a sua criança. Rebeca, velho. E ele... Não, não, não. Ela é tão pura. Ela é tão perfeita que eu não sou digno de segurá-la. É muito bom, velho. Ela... Não, não sei o que. Não estranha ela, não. Ela é angelical. Rebeca. É muito bonitinho, velho. Quiro, tá ligado? E ele vai e fala, velho. Eu... Sempre... Estarei ao seu lado, Rebeca. Que lindo, velho. É foda. A gente já sabe de tudo que aconteceu. Eu quero falar isso. E aí chega a Riku, velho. Todo mundo de façada. Aê, aqui tá vovô. Não sei o que. E o cara diz. Vai, pai. Tira a máscara pra falar com ela. E Quiro botando luva pra segurar ela. Oh, meu Deus. Eu tô preciosa. De papai. Ele dá nível na menina. E aí, transições. Não sei o que. E aí, é a noite que a gente já viu, né? Que aconteceu no flashback de Dressrosa, velho. Meu Deus! Nome de... Diablo, caralho. O que aconteceu com o rei? É, velho. O rei botando fogo na cidade. E aí, Quiroz lá com Scarlet e Rebeca, velho. O Palácio Real está queimando. O que será que tá acontecendo? Eu vou pro Palácio Real. Tudo bem? Scarlet, Rebeca. Papai. Papai. É, que bonitinho. Rebeca já falando. E assim, a crise que está acontecendo no... O reino chegou a esse nível. Se alguma coisa derrado, me esperem nos campos floridos vermelhos. Eu irei até vocês. Eu prometo. Transição novamente. E aí, já mostra Quiroz, velho. Acorrentado lá. O que você fez nesse lugar? Sua escória pirata. Ele falando com Dol Flamingo sentado no trono. Caralho, velho. Muito foda. Você viu por você mesmo, não foi, rapaz? O próprio rei ateou fogo no seu país. Filho da puta do caralho, Dol Flamingo, velho. Sua majestade nunca faria nada desse tipo. E Rico chorando. Quiroz. Muito foda ele. Tire essas correntes de Kairosec de mim. Eu não comi fruto do diabo. Muito legal, velho. A gente sabe. É uma informação pra gente saber. E aí, Dol Flamingo vai e fala. Quiroz, a sua reputação fala muito sobre você. Que tal se juntar a mim? Caralho, velho. Dol Flamingo comprando o cara. Além do mais, toda a linhagem da família Rico perecerá aqui esta noite. Dol Flamingo, filho da puta, velho. Veja o que vou fazer com ele agora. A linhagem real termina aqui. E aí, velho, ele ainda fala. Depois mandarei alguém acabar com Scarlet, Viola, etc. Filho da puta, velho. Memão, velho. O Kyrus corta a própria perna, velho. Dol Flamingo. Estranha assim ele. Caralho, velho. Falou em Scarlet e em Rebeca. O cara foi com a porra, velho. Ih, Riku. Que rioz! Memão, velho. Aí vem a puta da docinho. Sugar, caralho, a quatro. Memão, ele já cai no chão como sou de chão, velho. E Riku na mesma hora. Um brinquedo? Caralho, é muito tenso isso que acontece com a lembrança da galera, velho. Eu virei um brinquedo? Mas que forma é essa? Eu estou sonhando? E aí o puto do búfalo. Ei, ele saiu. Ele saiu correndo seus obbros. Tá assim, ó. Filho da puta do caralho. Vai, aparece dente, filha da puta. Vai parar o dente, é fodão. Vai, tatuar. Enfim, vai tomar no cu. E aí, Kyrus e Riku. E Riku falando pra ele. Me desculpe, eu nunca ouvi falar desse tal de Kyrus, mas eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você é um brinquedo estranho. E aí, velho, ele. Corra, Scarlet e Rebeca. Ele falando, né? Esperem por mim no lugar prometido. Ele como Mr. Soldier, velho. Ele vai e ninguém se lembra de mim. Rebeca e Scarlet estão esperando por mim. Bum! Um tiro, velho. Scarlet caindo na frente do cara. Ele, Scarlet. Scarlet, ela estava na cidade. Meu irmão, velho. E ele cai no chão. Alguém atirou, não sei o que. Foi o Riku, não sei o que. Aí, porque ela não esperou. Todas as memórias desapareceram. Até nossa promessa. Todas as nossas lembranças. Porra, velho. Ele lembrando, ela apontando o dedo pra ele. Diamante rindo, velho. Que filho da puta do caralho. Porra, eu odeio esse diamante. E aí, Scarlet. Meu irmão, me desculpe. Eu não sei quem você é. Cara, que tenso, velho. Caralho, olha a despedida, velho. Não, não. Meu irmão, olha. Esse quadrinho que ele tá de perfil assim, velho. Gritando. E ela, minha filha, ela estava com fome. Diga aí, velho. Ele, não, não. Sou eu, Kairos. Scarlet, que tipo de adeus é esse? É foda, velho. Meu irmão, você tá se despedindo do seu amor, velho. Do amor da sua vida. Ela vai morrer ali nos seus braços. Ela não sabe nem quem você é, velho. Orra. E aí, ela... Eu não posso nem sentir o calor dela se esvaindo com esses braços. Puta que pariu, velho. E aí, volta. Ele tá ali do lado de Rufi e de Viola. Saudia, Sam. Viola, Sam. Caralho, velho. Muito foda. É, tá tudo bem aí? O Rufi pergunta pra ele, velho. Ela... Pessoal, estou sentindo alguém se aproximando. É, velho. Tensão. Aí, Gladius tá vindo com toda uma facção dele lá. Vamos lá. Quer dizer que tinha alguém se disfarçando do jovem mestre no andar abaixo? Vamos decorar essa parede com o sangue dessa Violet idiota. Caralho, Gladius tá estourado pra caralho, hein? Fruto dele estourado. Enfim. Aí, ele... Isso é mal. Se vamos ter uma luta de duas frentes, é melhor atacarmos o Doflamingo agora. E blá, blá, blá. Aí, ele fala, é... Por falar nisso, vocês todos são piratas, não é? Os Olende, Fralende também. Eu percebi. E Rufi, sim, somos. Algum problema? Ele fala, não. Eu sou notório. Ele fala que é uma pessoa notória também, né? E ele... Bom, se somos da mesma coisa... Notório no sentido de ele já fez merda no passado. E... Bom, se é assim, estou contente que estejamos do mesmo lado. Se temos esse objetivo em comum. E aí, vai pro Corrida Colossa, velho. Os caras lá... Caralho, velho. Tá tudo jabando aqui. Pariu, essa porra vai precisar de uma reforma, velho. Tá uma merda também aquele Jesus Buggy lá ficar tirando todo mundo. Meu irmão, velho. Jesus Buggy tá dando aquele... Somos. É, ô, bom. O cara, me babei todinho aqui. Foi mal, galera. Meu irmão, não tem mais ninguém na plateia, velho. Eu não estaria assistindo essa luta, não, velho. O cara dá uma cutuvelada assim no ar. Bum. É uma bazuca lá e sabo pulando, velho. Estou gostando disso. Massa demais, velho. Ih, Jesus Buggy. Desgraçado. Caralho. Muito bom. E aí, Diamante, filho da puta, velho. Eu vou lhe contar quantas vezes você quiser, Rebeca. Fui eu que matei sua mãe. Eu. Eu. Filha da puta, meu irmão. Vai tomar no cu. Ih, Bartolomeu. Ei, essa barreira aqui não é contra... Não é a prova de som, filha da puta. É, velho. Tá puto lá com o Diamante e ela... Sou de som. Rebeca chorando, velho. E... Diamante. Fui eu. E ela lembrando... Mamãe, eu tô com fome. Porra, velho. E ela... Essa angústia é paralisadora. A bichinha de Rebeca, velho. E aí, Toy House. Frank no chão, galera. Como assim, velho? É uma coisa que eu quero discutir com vocês também, velho. Porra, essa narrativa de Oda tá muito louca, velho. Vai vir um debate por aí. A gente tem que falar dessa questão da narrativa de One Piece. Eu entendo o Frank tá fudido. Por quê? O cara tá me enfrentando. Vários minions. De... Domingo, da Marinha e... Dellinger. Se vocês notarem, Dellinger tá nessa cena. Senhor Pink. Me... Meca, paíso! E... Não sei porque eu narrei o nome dele que nem o cara do Corrida Colossus. Mas, enfim. E Bastille, velho. Que é um vice-almirante, né, velho? Pô, o cara tava com quatro picas. O episódio tá com um. Ele tá com quatro. Enfim. E aí, Frank lá. O Sobe. Eu confio a Operação Sobe pra você. Caralho, olha esse Frank inchado, velho. Acho que eu nunca vi isso, velho. Puta que pariu. É mais tenso do que aconteceu em Baltimore, né? Que... É... Baltimore é o nome do lugar. Enfim. Que ele explodiu tudo. Ele ficou com a cara toda pretona lá. Mas, enfim. E aí, velho, lá... No porto de transações, tá os anões todos... O Solene! O Solene! Isso aqui. Os brinquedos tudo falando. Vai, o Sobe. Não sei nem o que você é. Vai mais, deixa eu melhor. E que a gente quer sair daqui. A gente não quer mais sair brincando, não. Vai, não, coisa mais a vida, não. Vai, pera. Eu vou chorar aqui. É, velho. A galera tá toda emocionada. Vai, não sei o que... Olha aí, velho. E aí mostra Rajudin também. Se é o dinheiro que você quer, o meu país vai pagar. Eu tava louco pra mim, então, Dagmar. E aí, velho, tá... Dol Flamingo fala pra Treble lá. Treble, rápido. Suba aqui com a Shuga. Ah, não precisa, Dolph. Nada vai acontecer aqui. Nem na pior das circunstâncias. Filha da puta. E aí ela... Shuga olhando pra o Sobe, detonado, cheio do poder de Treble, de meleca, de porra, velho. E ela... Não tema, jovem mestre. O inimigo nem consciência tem mais. Putinha! E aí todo mundo... O Solene! E aí ela... E para terminar, eu vou fazer você engolir essa uva cheia de veneno. Puta, meu irmão! E todo mundo... O Tata Babasco, não sei o que... Coma e morra. Interessante notar que ela tocou nele e ele não virou brinquedo. Ou seja, deve ser algo que ela ative o poder do fruto dela, né? E todo mundo... O Solene! E o Sobe... E aí, velho... Na última página, ele... Mãe, que a língua do cara fazendo espirar o olho também... A cara do cara é tão monstruosa e sangue... A gengiva com os dentes saindo pelo lábio... A cara dele e ela... Ela se assusta com a cara dele, velho... E ela... Ela fica com cara de predador natural também, que nem a Enel e Perona, velho. E ele... E ela... E a coroa voando... E ele... Ei, Chuga, peraí! Peraí! Não faz... Não desmaia, não! E... E... E a minha irmã, ela... Desmaia os anãozinhos. Ah! E acaba o capítulo. Que cliffhanger do caralho! Mas, galera... Isso é algo que a gente precisa discutir, velho. Ao mesmo tempo que eu achei foda o cliffhanger... É tenso como o Oda abordou uma situação crítica... Numa piada que ele quis fazer em One Piece, velho. É algo que... A gente vai se aprofundar mais no debate de amanhã. Não percam... O debate está massa. Foi uma coisa que eu pensei logo em fazer um debate quando eu li esse capítulo, velho. Que é essa cena final aí de One Piece. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo 742. E do review... Do mesmo... Elevador, né? Enfim. Se for entrar, verifique se o mesmo está no lugar. Enfim. E... É isso aí, galera. Ainda hoje tem teatro ao Blue Echo. A continuação de O Décimo Maguara. Joãozinho. A parte 2 chega hoje. Vai dar um trabalhinho, mas vai chegar. Não sei se ela vai chegar logo. Porque vocês sabem que é um dos quadros mais trabalhosos de se fazer aqui. Envolve... É... Gravação de várias cenas. Mexer com os figures, etc. Montar os figures em uma pose específica. E... Até mais, galera. Até mais, galera.